Salve, salve galera, beleza? No vídeo de hoje não vai tá cumprindo os contratinhos aqui, tá ligado? Já é de madrugada, pode se dizer, né? Porque... Meia 2h44, não vai tá cumprindo o contrato aqui, beleza? Aqui na Rede Paradox. É... Eu já conferi pra ver se tinha contrato antes, né? Porque vai que eu começasse a gravar e não tinha contrato, aí seria complicado. Nuvens, se liga na minha voz estranhona. Caralho, eu tava comendo açaí, a boca dela tá ruim de falar agora. Laptop, ver contratos, vamos pegar aqui o primeiro mesmo, foda-se o valor. Vamos pegar aqui e procurar um, e só bora. Tá dentro do cofre, FDC, que porra é essa? Ah, tá dentro da empresa concessionária, aí sim. Que cofre, FDC, que porra... Tá cumprindo de M4 mesmo, mano, não vou fazer ser... Beleza, compreensível. Cadê o cara, mano? Ele deve tá aqui, ó. Provavelmente. Ó, eu vou vir pra cá e vou tentar dar barra ESC nele. Genial. Tá muito longe. Beleza, então ele não tá aqui. Só tristeza. Barra Laptop, cancelar contrato. Vou pegar aqui, rei dos caras. Procurar dois. Beleza, eu tomei um tapa. Eu não vou nem falar nada, mano. Porque o cara tá na arena. Eu tomei um tapa. Não sei de quem. Só tem um ADM, mas não sei de quem. É, o que poderia fazer assim de zoeiro ser o Cic, não tá, mano. Então eu realmente não sei de que... Nossa, já não basta as lives de GT a trilogia. 90 copyright, mano. Não, no vídeo não, né, garai? Beleza, o cara tá aqui. Esse é o Robinho. Matemos. Eu tô sem vida ali, mas eu acho que é bug. Eu não tenho por que tá sem vida. Procurar 14. Hum, tá pertinho. Tá na HQ Advogado, eu acho. Nossa, 12 estrelas. Ave Maria. Eu com uma aqui, achando ruim. Beleza. Tá morrido. Puta que pariu. Os caras que tá com o contrato, tá tudo na arena, véi. Que desgraça. Ó, cumpri o contrato no feto agora. Ué, cadê? Tá logo invisível. Tenta dar barra ESC. Muito longe desse jogador. Ah, compreensível. Compreensível. Quem for entrar de assassino, entra de hit, tropinha. Ó, o líder ele sube lá, muito mais humilde. Beleza, entramos de hit agora. O líder lá tava de... Quer dizer, o líder não, não. O líder tava de puticizinha lá. E pá. Ah, eu entrei de hit. Beleza, resolvido. Até porque não tinha mais contrato lá. Laptop, ver cont... Ah, porra, mano. Agora sim fica bom pra nós. Pegar esse primeiro aqui e começar pelo começo, né? Tá ligado? Tá na prefeitura. Nossa, alegria. Bora lá. Ué, agora tem bastante contrato. Ave Maria. É, e o gay do lead que tava me dando tapa. Do nada o bicho brota no chat falando. Ah, então era esse gay que tava dando tapa, né? Deixa aí nos comentários aí. Lead gay. Primeiro que colocar lead gay que eu ver aí eu vou fixar. Eita, porra. Do nada. Do nada, assim, eu bato em alguma coisa. Ih, bicho. Fantasma. Ué, o cara não tava na prefeitura. Por que que tá mostrando lá? Mas se tá mostrando lá é porque ele tá lá, tá ligado? É, só tristeza. Eu nem sei onde fica essa porra. Salve. Ah, tá aqui. Ah, uma casa. Beleza. Vou ter que arrombar. Hum. É a casa dele mesmo. Barra arrombar. Eu nem testei pra ver se tava aberto, mas... Foda-se. Ask zero. Ah, que pariu. Esses caras que ficam de ask, mano. Pô, o cara tá de ask há uma hora já, né? Puta que marinho. Saiu do PC, vou bater o barra laptop e ver o contrato. Bora pegar esse daqui mesmo. Primeiro da lista. Procurar sim. Banco LS ou da Fazenda. Tá na Fazenda. Banco LS é só na imaginação do servidor. O cara tá na Fazenda. Olha onde tá o marcador lá que apareceu numa... No, mó diferente, véi. Tipo, no Red Paradox tem pedágio. No GTA Trilogy não tem. Aí tu passa direitão, tá ligado? É muito estranho. Causa muito estranheza. Porque eu tava acostumado já a ter o pedágio. Aí no GTA Trilogy não tem. É que é tão comum que já se torna, assim, algo do jogo, tá ligado? Eu acho que é essa Fazenda aqui. É. Hum, olha aí, ó. Coisa boa. Mas infelizmente, meu amigo, nós temos contrato. Triste. Pelo menos ele não foi preso. Pelo menos não foi preso, né? Tem que agradecer. Sai de copy. Ou de perto. Sacanagem. Fazer o que, meu amigo? Primeiro da lista, sempre. Pra facilitar, né? Pra nós. Procurar 12. Hotel Jefferson. E é lá, Bayrona dormindo. É, ele bugou ali. É, ele que deu a raiz aqui, né? Só que ele bugou ali. Não sei se ele bugou, na real. Não tem essa estrutura. A pergunta do cara, vai fazer live uma hora da manhã? Porra. Máquina de live agora, meu? Tá doido. Calma lá, né? Não é porque eu tô on no jogo que eu vou fazer live. Muito pelo contrário. Se eu estivesse on, aí sim significaria que eu não vou fazer live. Porque com esses fetos aí, fica complicado, né? O cara não pode ver eu ao vivo, que que é ficar avacalhando, chamada com isso. Ah, o cara... Bah, não tava nem dormindo. Eu achei que o cara tava logo dormindo, mano. Tinha puxando um ronco no hotel. Mas não. Tá andando de carro. Mano, antes que eles mandem voz... Caralho, eu esqueci que não ia agir até a trilogia. Só pra evitar de não tomar sec. Antes da voz é permitido. Depois é que eu não posso. Assim eu garanto que eu não vou tomar sec, tá ligado? Porque os caras vêm entre três, de trilhos, pro meu lado. É zucasso, antes da voz. Tá ligado? Gato preto é... Puta que pariu, helper. Olha lá, puta que pariu. É complicado. Vou dar barra par. Aí. Pode me ajudar aqui, rapidão. Beleza, total ignorado. Laptop, cancelar contrato. Fazer o quê? Tem que pegar o segundo da lista, né? Eu tava pegando só o primeiro. Mas... Botério que é dessa. Será que eu vou? Não. Meu bagulho é cumprir contrato. Roubar não dá... Quer dizer, dá, dá, né? Mas eu não quero. Cumprir contrato, eu ganho dinheiro e não pego estrela, tá ligado? Roubando, eu pego estrela. Eu não quero pegar estrela porque o foco do vídeo não é esse. Porra, o cara tá no morro. Filho da puta. Tomara que tenha mais gente no morro pra matar ele. Eu consigo comprar meu... Cumprir meu contrato. Ah lá, já evitaram o roubo já. Mas isso era certo, né? Líquido, cara. Nicholas Militar. E o cara tá em qual org? Polícia Militar, né? De lei. Ah, cara, para de se esconder e morre logo. Eu não consigo cumprir o contrato em tudo. O bolete não sobe aqui. Ah, sobe sim. É só pegar um embalinho. Ah, mas de que adianta? Tem uns guarda de rio que não dá pra passar. Nossa, esse é verdoso, não dá pra jogar nada. Pô, mas não tem inimigo não pra matar esse cara. O cara também tá escondido, é isso? Você vai pra guerra, meu amigo. Sei lá, mano, você é besta, vai pra guerra. Vai pra onde tá o tiroteio. Mataram ele. Boa. Gabriel CS joga muito. Agora vamos ver onde ele vai ficar. No interior do hospital. Beleza. Mas ele vai pagar Q dele, provavelmente, né? Porque ele não vai ter como equipar em outro lugar. Muito provavelmente ele vai pagar Q dele. Se não for, eu vou ficar até um tanto quanto triste. Caralho, o cara não sabe do hospital, não? Meu Deus, tá morando no hospital agora essa porra. Isso não é normal. Já passou 20 segundos, não passou? What the fuck? Não, o cara tá fazendo um ancho lá no hospital, lá, comprando contrato hospitalar e... E que ele só pode? É, ele tá dentro do hospital. Mais fácil pra nós. O engraçado é que ele tá no hospital, ele não saiu, ele vai voltar pro hospital. Vai ficar internado de novo. Aí, ó. Vamos ver ele ali. Cadê ele? Ali. É, essa é a tristeza, né? Infelizmente, é mobile ainda. Ainda bem que ele não tinha arma. Não conseguiu grudar o lock-on, ia ser chato. Pra tá em pézão na maca ali, é mobile. Laptop. Meu contrato. Veia. Ou veia, não sei. Não tem acento no sample. Mesmo que o cara quisesse colocar a veia, ele não ia conseguir. Hum, eu tô procurado. GG, o cara tá sem equipamento. Caralho, tu não entendeu que não vai passar. Bate, bate. Aham. É isso mesmo. Ah, ele tava com arma. Mas aí ele tava sem col... GG. Porém, agora eu preciso digitar a barra inventário. E... Pegar meu kit sócio. Beleza, barra laptop. Agora a gente já pode pegar o próximo contrato. Xandeco. Pra dezoito. Tá no hotel, Jefferson. Tô dormindo, será? Ah, mano, que desgraça. De nada, o áudio do vídeo ficou atrasado. Puta que pariu. Beleza, mais um dia normal. Cara bugadinha no chão. Deve tá dormindo. Deixa eu lançar em um balaço. É ele. GG. Só tristeza, né? Tiramos o up do cara. Vai fazer o quê? Meu trabalho, não posso cancelar o contrato de acordo com as regras. Só tristeza. Not click. Ele tava comigo no começo. Chega lá, ele vai achar que eu vou dar carona pra ele. Só surprise, motherfucker. E mata. Na garagem da casa. Puta, que pariu. É complicado. Puxa, tem contrato nem mim. Provável. Pode acertar. Isso é até normal de acontecer. É, ele saiu do interior da garagem. Com o veículo. Sem hora que ele não queira dar fuga. Ele vai querer dar fuga. Mas cara, tu não vai conseguir. Não é uma boa ideia tu tentar dar fuga de um bullet de inferno. Na reta é. Mas fora isso. O bullet é muito melhor, cara. Nunca que vai dar certo. Salve pro not click. O cara só ficou falando do manda salve. Ele já sabia do que se tratava. Ele sabia que eu tava comprando contrato já. Então. Vamos zerar aqui essa lista de contrato. E aí o vídeo acaba. Pode par. Se vier mais contrato, aí é tristeza. Mas eu acho que não vai vir. Não vai ser o caso. Zerar a lista de contrato não vai dar. Porque o helper ali cagou pra nós. Então. Ele não vai ter como cumprir. Ué. Não tá aqui. Meu. Confundi. Fudeu. Dois copos ali. Ah. Agora eu tô sem estrela. GG. Só alegria. Ah. Os caras tão mandando angue pros caras botarem contrato, mano. Eu vou cumprir esses que tem aqui na lista. O cara vai esquematizar os outros. Eu vim comprar dinamite pra esquematizar os outros. É dele? Não. Não é dele. Isso aí. Triste, né, meu amigo? Triste. Mas é o meu trabalho. Davi Abreu. Esse daí é o plantador de... Tá preso. É o cara, o dono das maconhas ali, plantada no bagulho ali. É ele. Davi Abreu. 777. Tá preso. Me. Capotei. Capotei o Corsa. Descapotei o Corsa. Tá certo que isso aqui não é nem um pouco parecido com o Corsa, mas pra quem não manja dos memes? É um meme, né? Capotei o Corsa. É um meme, né? Capotei o Corsa. E aí. Ei. Ah. Morreu. Ah, né, mano. Olha isso. Acabei de sincronizar o bagulho. O bagulho já tá todo descontrizado de novo. Vai avançar pro final logo. Mas então foi esse vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like se você for confortável. Se você tá ligado, também se inscreve no canal aí pra não chegar a uns de cá. E é isso. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Valeu.